Olá, pessoal! Eu, Glossê Regina, aqui com vocês. E hoje eu vou falar do Anturo Batman. Não se esqueça, se você gostar do vídeo, aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante. E agora, vem comigo! Antúrio Batman O Antúrio Batman é um híbrido, perene e cresce um metro. Sua bráctea é verde e a espada-se, preta. O substrato para o plantio deve ser rico em matéria orgânica e bem drenado. Gosta de umidade, mas evite o encharcamento. A adubação pode ser feita de 4 em 4 meses. Gosta de muita luminosidade, sem o sol direto, podendo receber o sol da manhã. Não gosta de vento e gosta de muita umidade. Portanto, borrifar água em suas folhas, principalmente as jovens, é o ideal. Multiplica-se por mudas que nascem junto à planta-mãe ou por sementes. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!